Você de todo o Brasil, um abraço, obrigado para você de toda a região, você do Brasil, do mundo inteiro, que vem acompanhando o nosso canal, é o canal Elias Mendes Escultor. Pessoal, hoje eu estou aqui em Carmópolis. Carmópolis é um interior de Segipte maravilhoso, com uma paisagem maravilhosa, é uma cidade montanhosa, que lembra bastante a Chapada de Amantina na Bahia, minha cidade. Eu quero te apresentar hoje aqui, nós estamos no complexo turístico religioso Monte Carmelo, em Carmópolis, né? Carmópolis, Segipte. E hoje, rapaz, hoje estamos ali com o secretário de Turismo, me trouxe aqui também, está ali com Dona Francisca e mais alguns artistas. Hoje eu quero aproveitar aqui a oportunidade de agradecer a você e continue aí no nosso canal. Vamos mostrar aqui que coisa linda você precisa conhecer. E você que vem apadreando os artistas, Reis, tudo bom? Muito prazer, que bom estar aqui contigo hoje aqui, aproveitando a oportunidade de agradecer. Vamos para cá, Reis, um pouquinho aqui na sombra já, para facilitar e te parabenizar, cara, porque esse empreendimento, esse selo com tudo isso aqui é muito importante para o lado cultural de Carmópolis e cultural para o Brasil inteiro, até porque o Brasil precisa conhecer isso aqui, né, Reis? É verdade. Muito prazer, seja bem-vindo ao nosso canal, Reis. Obrigado, eu que agradeço, né, pela honra da sua presença, ao mesmo tempo de parabenizar pelo seu trabalho, né, são realmente perfeitos, né, não é nada amador, é realmente tudo profissional. E a gente quer ter o prazer também de ter as suas obras aqui no município, aqui nos nossos principais pontos turísticos, como é o caso aqui do Monte Carmelo, né. Quem não conhece, tem que vir conhecer. Bem pertinho de Aracaju, bem pertinho. Bem pertinho de Aracaju, dá mais ou menos, dá menos de uma hora de Aracaju para cá. Menos de uma hora, eu saí de Nossa Senhora do Socorro, eu gastei, olha aqui Nossa Senhora do Socorro, ele está a 15 minutos do centro da capital, e eu gastei 30 e poucos minutos. Então você estando em Aracaju, você vai gastar uma hora, uma hora e pouca, acho que bem menos. Isso, exatamente, é. De acordo com o outro lado. Uma hora, eu tiro uma hora de Aracaju para cá. Muito, muito legal. E aqui é um local belíssimo, né, ele fica no Nuro, como o próprio nome diz, é o Monte Carmelo. Então, daqui você consegue ter um panorama do Vale do Coutinho Guiba, completo, você consegue inclusive ver até parte do oceano, Atlântico. E enfim, e a belíssima estrutura, que é esse equipamento turístico aqui, que tem não só um espaço de lazer, né, onde você pode também vir com sua família, é algo realmente para você poder aproveitar, assim como também um cunho religioso também. Reis, só para a gente ter uma ideia, aqui é um complexo turístico religioso, certo? Mas dá para notar que, independente da religião que você seja, você tem que vir aqui conhecer, sabe por quê? Imagina você, Reis, você numa capital, né, você no sentido segurado, você numa capital, está estressado, você precisa conhecer isso aqui. Ah, isso aqui é uma paz. É uma paz de espírito muito grande, inclusive a subida ali deixou uma curiosidade muito grande para que a gente volte de novo, para a gente viver um pouco mais aquela subida ali, que é muito interessante. Exatamente. Aqui você, inclusive, tem até dentro dessa paisagem, né, a própria estrutura da Petrobras, do petróleo, por exemplo, que se confunde também com a paisagem, né, os cavalos de aço que estão aqui trabalhando. Também as máquinas que viram um lado artístico muito lindo. Já é uma outra, é um outro potencial que tem aqui também no Monte Carmelo. Que seria divisão artística, né? Que é a nossa cidade, né, além de ela ter esse vínculo turístico de forma forte, e aqui só por, embora estejamos falando aqui de arte, cultura, mas uma informação importante é que Carmelo possui o maior campo petrolífero de petróleo do Brasil. Uau, rapaz, olha aí. Do Brasil, então a gente consegue juntar aqui as várias energias. Qual a população, qual a população, Reis, daqui? Hoje aproximadamente 15 mil habitantes. 15 mil habitantes, né? Isso, está ali pequena, mas aconchegante. Aqui já dá um reflexo muito lindo para a Sergipe, né, porque a gente percebe que é bem arborizada. Parabenizar ali pela entrada da cidade, porque eu sou observador, tá, pessoal? As árvores estão todas portadas e quero aproveitar a oportunidade de parabenizar a Prefeitura por conta disso. Isso é muito importante também. Reis, bora mostrar o parque? Vamos. Ah, dona Francisca, olha, a mãe dos artistas de Carmópolis está aqui também, olha. Parabenizar a senhora, tá bom? Que Deus te abençoe sempre, com essa disponibilidade que a senhora tem. Que Deus te abençoe. Noel, Noel. Noel também, um grande artista, né, representando bem no Brasil. Tudo bom, Noel? Noel, seja bem-vindo ao canal Elias. Lugar lindo, né? Muito lindo, né, Noel? Realmente. Olha aí, rapaz. A população é uma cidade que deve ser mais divulgada. Isso aqui é uma riqueza para a Sergipe. Uma riqueza, né? Noel, que coisa interessante, né? Agradecer o secretário Reis, o secretário de turismo, que trouxe a gente aqui. Isso é muito bom. Isso aí também é valorizando o artista, né? Que coisa boa. Não é isso? Noel, um abraço para você, felicidade. Vamos, vamos sim. A Francisca é a nossa companheira. É, cuida dela. A gente está sempre andando juntos, com moldadas. Até porque está aqui, eu chamo a senhora, a minha anja. Que é graças a senhora que eu estou aqui, graças ao secretário Reis, que dá essa importância, né? Para a gente aqui. Vamos mostrar. Eu aqui fico feliz de ter um amigo como você, que vai nos ajudar a embelezar mais o nosso Monte Carmelo. O privilégio todo é meu, viu? É todo nosso. Estamos aqui representando os artistas, né? Olha aí que coisa linda. Aqui é o restaurante, é isso? Isso. Aqui é o restaurante. Mais afimado no momento, mas... Ali a gente percebe que tem um nome aqui. Eu amo Carmópolis ali. Vamos mostrando aqui. Ali é o restaurante. E parabenizar aqui também. Tudo limpinho, tudo muito bonito, muito organizado. Olha que visão linda lá para baixo, né? E aí, Dona Francisca? O santuário aqui. O santuário aqui, né? Toda a última quinta do mês nós temos missa aqui. São desbravadores também, né, Reis? Pessoas que querem fazer aquele desafio de subir, dos atletas, né? Exatamente. Nós temos uma escadaria aqui, né? Tem uma escadaria aqui. Tem uma escadaria aqui e muita gente sobe aí todos os dias. Sim, sim. Fazendo exercício também. Sim. Uma observação, não sei se dá para ver aí no vídeo. Mas lá você vê a praia, tá vendo? Tá vendo o mar lá? O nosso lindo Aracaju, rapaz. Ali é Pirambu. Pirambu, né? Pirambu, Pirambu, pessoal. Não sei se dá para ver lá. A gente vai dar um zoom aqui no aplicativo e a gente vai puxar para cá. Muito lindo, muito lindo aqui. Reis, outra coisa que eu quero aqui também parabenizar a Prefeitura de Carmópolis. A preocupação com a beleza do lugar, sem dúvida nenhuma, Reis, é muito importante. Porque o turismo gera uma visão linda e uma visão pública que gera. Que faz a gente dizer que está bem cuidada a cidade. Quando você vê a cidade, como eu vi a entrada de Carmópolis ali, bem organizada, tudo muito bonito. Olha que paisagem linda daqui. A natureza também já nos proporciona, né, Reis, essa bênção, não é? Essa bênção. Então, pessoal, você de todo o Brasil. Imagina que no Brasil, você que está aí na sua capital e está trabalhando tudo, você precisa conhecer Carmópolis e Sergipe. Há poucos minutos de Aracaju e poucas pessoas sabem. Pessoal, a cidade não é esse pedaço só aqui não, tá? Aqui é o melhor, ou seja, né? Aqui é um pedaço de Carmópolis. Puxando para lá, a cidade se estende lá para a saída, mas aqui é uma parte da cidade. E aqui você consegue observar outras cidades também. E aí... No fundo, Rosário do Catete. Exatamente. Do lado esquerdo tem General Mainá. Isso. E mais para lá, Maruim e assim por diante. Maruim e assim por diante. É o vídeo, né? Reis, muito obrigado mais uma vez, tá? Felicidade, que Deus te abençoe. E obrigado também por essa credibilidade aqui com o Elias. E hoje estou representando aqui os artistas do nosso Brasil. Parabéns a todos vocês, né? Assim como você mesmo disse, estão... Está representando essa classe lutadora, guerreira e que merece ser reconhecida a cada dia, né? Pelo seu trabalho, por mostrar o que cada região tem, né? O que tem de melhor em cada município, né? E levar oportunidade, muitas vezes, até no caso do artesanato, do turista vir, conhecer a sua cidade e levar um pouquinho da sua cidade para a sua casa, né? Para mostrar para os seus familiares. Pronto. Muito obrigado pela presença, meu amigo. Eu que agradeço. Fica com Deus. Grande abraço. Pessoal, agora você se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe aí o seu gostei, tá bom? E o seu comentário. Um abraço!